Te fuder, mano. Caralho, ficou mó... Mó dramático. Caralho, esse mó culpado. É, não, não. Será que eu fui cuzão mesmo? Porra, nem lembro. Eu odeio falar no WhatsApp. Não, o máximo que aconteceu é alguém me mandou mensagem e eu não vi. Isso aí acontece todo dia. Não, a ideia é porque também é competição é alta. Eu só não sei o WhatsApp, que eu ando o dia inteiro. Não sei se você reparou. É, tá toda hora piscando. É um flash, assim, tá ligado? Tá igual meu cozinho aqui piscando. Tô brincando. Aí, café, vai se dar bem hoje. Por que que é café? Eu não sei, acho que é porque ele é preto, né?